Música Ora boas pessoal, daqui é com vocês ICF E sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa grande série The Special One Pois é, já há algum tempo que eu não gravava, cerca de um mês e meio, peço desculpa por isso Mas estou de volta para continuarmos a nossa série Fiz aqui dois jogos em off, contra o Zenith e contra o Crystal Palace Sempre que o último jogo do último vídeo foi este, contra o Tottenham, a derrota por 3-2 Vou deixar aí na descrição o link do último vídeo para quem não assistiu E fiz estes dois jogos em off, contra o Zenith, ganhámos 2-1 Um golo de Óscar e de Hazard Diego Costa alzinhou-se infelizmente E joguei também contra o Crystal Palace, ganhámos 2-0 Um vermelho de Baalanta e o Drogba alzinhou-se Com golos de Baalanta e Rémi penalti Este episódio, em princípio, vou gravar, vou tentar gravar estes 4 jogos Se ver que o vídeo fica muito grande, gravo só o control Liverpool, Salzburg E talvez o Liverpool, ou este também o control Liverpool, para a Capital One Cup Bem, o nosso primeiro jogo vai ser control Liverpool Vamos lá aí pessoal Chelsea Liverpool, bom jogo Estamos em primeiro O Tottenham está com menos um jogo Se ganhar fica um ponto de nós, mas neste momento só dependemos de nós Não dependemos de mais ninguém E... Óbvio que não vai, eu penso que é esta equipa Já tinha feito equipa antes de gravar o jogo Vamos com esta equipa Morroval, este é o Yaspi da Coeta Este Shink aqui no meu campo E Drogba na frente Drogba tinha-se lesionado, mas já recuprou de lesão Controle do Liverpool, se calhar melhor remeteu o Rémi Drogba ao Rémi É isso Este Mount, é um puto de 15 anos que eu tinha contratado Não sei, chegará muita gente que pensa que pôr um puto de 15 anos logo a jogar contra os gênios É muito avançado Diga aí nos comentários o que vocês acham disso Se acham que devam meter logo para ele se adaptar à equipa principal ou se não devam Na minha opinião, eu acho que ele deve se adaptar pelo menos logo aos explantes Por ser que eu meti logo nos suplentes Mas colar como terceira ou quarta opção Estou a metê-lo nos suplentes porque os outros estão lesionados Tem ali o Obimicle, mas não gosto lá muito do Obimicle então Só mesmo no último caso Isto está a descansar Isto está a descansar Já lembra-me de chegar Isto cá está muito cansado Nem tinha reparado nisso Bem Quero continuamente parar Temos de ganhar este jogo Isto e os próximos todos O nosso grupo de champions é extremamente acessível Penso que é bastante fácil Podemos ganhar aquilo na boa Bora lá Fora do jogo Remy Primeiro lance do jogo Aparece Mami 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos wala Estou a bater em Boa Por quanto tempo e não pode ser não pode ser os nossos cidades cair e agora você chegou no quadrado não há um braço pelo coitado valeu o fogão abregas os carros para você não é o direito da parte da equipe da cruz uma cruz uma foca ela foi essa agora mamãe jogou o teu guarda-rítmico só que se possível na na sritch aí eu não tô acreditar nisto Fogo, estamos a pretender que o Liverpool em casa, ai adiante eu era alucinado, isto acontece muito com tudo, foco, é que acontece mesmo de tudo, que raio de sorte mano, fora lá para o Flábregas, ui, nós 26 milhões são mesmo que o Flávermelho, ai é não, que isto meu, tu me torras a presa desse leozinho, ah lá com rivalidade, estava a ver, eu vila que ele estava muito à frente, quadrado, gol de ser, colo, depai, bora equipa, bora lá, vamos ganhar esta bosta, bora, epa estou com um bocadinho meio de limpo, ai não, 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 não pode, não pode, defende-me, é esta bosta, bem Courtois, bem, bem, bora, bora, bora filha coitá, gotcha, quadrado, quadrado, remi, não falta, quadrado, cruza, fogo meu, gol, remi, não, como é que foi que era esta bosta mano, fogo, sério, intervalo assertivo, mostra-lhe empenho, sinceramente, não estou a jogar um caraças mano, nada, não estou a jogar nada, tira-lhe a bola deste tiro-lhe a bola mano, fórex, graças, mostra-lhe a garra mano, bora, caiu-lhe amarelo, ui, entrou-lhe a bola, olha, ah vá lá, fórex, arolho, estamos ganhados de fazer aqui substituções, isto aqui já não está, isto não está, não está, não está bom, não está bom, não está bom, isto aqui não está bom, nem mais, a bregas vai ser, meto o Pogá, aí a manhã a manhã, o que é que ele quer fazer, fogo, o Oscar O Oscar também está acessado, olha, valeu vasato, o Depay 895, o remi 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 que será que não está podre para o problema em mar, olha oh druga, druga, droga é porfora, eu confio em aqui, vamos eles, o Neymar, o Neymar, o Neymar, eu devia por o Neymar, eu devia por o Neymar, mas depois não está chegando mal não está chegando mal não está chegando mal quer dizer, eu tenho melhor consigação vou estar a tirar o meu gacho eu amo, fome muito acreditar nisto tira a bala de aí bora drogba bora quadrado ui o homem corre tudo COLO drogba dj drogba mostrare eu empate instanford bridge bora la gotti, o gotti está cansado vou tirar aqui o gotti o gotti está cansado o gotti está cansado o gotti está cansado pode ir para que vá ou não pode ir para que vá vamos para o puto eu acredito não posso ai depois já tinha tirado o gotti vou bora la bora la bora la equipa encorajar a gente não consegue a vitória pessoal bora la gerardo gerardo não fazes nada bem não caiu o que é isso caiu fogo é dos mais experientes aqui na equipe e faz-me esta bosta fogo sai a jogar acho que o drogba ali sozinho quer fazer uma coisa bora la segura ui vermelho não estou a acreditar nisto chisa entrou para sugerir o teu terro e ainda leva vermelho o 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